Caros amigos, polaco para o canal órfãos do sinal vermelho, no vídeo de hoje temos quase moto lerda no corredor, pedestres atravessando a rodovia embaixo da passarela, bloqueando o cruzamento, ciclista na contramão, biseiro sendo biseiro, quase dois, quase três, cururu mudando de faixa onde é proibido, alça de acesso para o contorno sul travada, moto lerda no corredor e uno saindo pela entrada, curtam e comentem o vídeo, inscrevam-se no canal, um abraço e até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, se inscreva no canal. É um aloprado mesmo 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 Tudo travado Tudo travado, travado É um aloprado mesmo 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 É um aloprado mesmo